Boa tarde minha galera, galera do Youtube, olha que imagem linda aí mostrando pra vocês diretamente de Natal, praia de Areia Preta Estamos saindo daqui, vou mostrar várias ruas pra vocês, pra ali fica a Praia dos Artistas, Praia do Meio, Praia da Ridinha Vamos voltando, vamos pegar ali a Ladeira do Sol Estamos em Natal, Rio Grande do Norte, você que conhece, comenta, fala de onde você está assistindo, deixa aquele likezão pra nós meus amigos Se caiu de paraquedas não é inscrito, é só apertar nesse nomezinho embaixo aí, escreva-se, apertou, você vai acompanhar todo o nosso trabalho Aqui a direita segue pra Praia do Meio E aqui a gente vai pegar a esquerda na rotatória Ladeira do Sol Show, é show Secretaria Municipal de Educação Tem ali um imprensadozinho pra vender ali, ó Os caras construíram um lado e do outro, deixaram ele no meio, tá doido pra vender Tá imprensado, tá imprensado Essa é a vista de Natal RN, meus amigos Hoje o sol tá bom, tá bom pra praia hoje, viu O céu tá limpo Vamos embora Olha aí, ó Que imagem topa aí, ó Fazendo pra vocês matar a saudade aí, vocês que estão fora aí Meu amigo Carlos Silva Você tá fora aí, ó Dando esse rolezão aí pra mostrar pra vocês Olha aí a imagem Sentido Zona Norte ali na ponte da Redinha Aqui à nossa frente, ó Fica o Hospital Anoflop Fizeram essa pintura aí Deram uma reformada Muito movimentado aqui esse hospital, viu Meus amigos Aqui só viva assim, ó Lotadão Isso aqui é gente do interior E Natal, né Isso aqui é a rua Nilo Pensanha Vamos em frente Maternidade Januário 5 Pairro de Petrópolis Vamos em frente aqui, Danilo Pensanha Vamos até Lagoa Nova O vídeo hoje vai ficar bom, viu Vai ficar daquele jeito, viu Muitos vídeos bons aí no nosso canal, meus amigos Vale a pena você entrar aí Curtir aí nosso trabalho Chegamos aqui na Praça Cívica Aqui, ó Fica a Praça Cívica Tudo verdinho, ó Tá bonito Estão construindo aí, ó Praça Cívica Aqui tem o Eloy toca muito aqui, ó No Albatroz Vamos pegar aqui à direita Mostrando aqui pra vocês a lateral da Praça Cívica O pessoal tá fazendo aí Acho que é as calçadas aí Estacionamento Estacionamento, essas coisas Palácio dos Esportes Dejimau Maranhão Dejalma Maranhão, viu E Naso de Esportes Dejalma Maranhão Vamos pegar aqui A esquerda Nosso transporte escolar Foi tudo recapiado aqui nessa parte, ó Muitas ruas já recapiadas aqui em Natal Mas tá precisando fazer em muitas, viu Muitas ruas tá em fazer isso aqui, ó Pra ficar top das galáxias Aí durar mais uns 30 anos Ali é o telhado da Igreja Catedral, ó Vamos pegar aqui Aqui fica a Catedral, ó Aqui é a parte de trás A frente fica ali pela Pela outra rua E vamos em frente pra gente pegar ali de volta Sentindo Lagoa Nova Lagoa Nova Tem uma sombrinha aqui Onde tem uma sombrinha O motoqueiro Já vai logo encostando Rua Jandiaí E aqui é a Prudente de Moraes Prudente de Moraes, galera Vamos passar ali Acho que vai dar pra gente passar pelo Alecrim Mais um Nordestão Vamos pegar aqui A direita Pra gente passar ali pelo Viaduto do Baldo Alecrim Só vocês que o vídeo hoje vai ficar topado, viu Hoje as melhores imagens aí Da nossa capital A gente hoje já foi gravar em Ponta Negra Meus amigos Tá em vídeo aí no canal Já vem de Ponta Negra Fazendo outro vídeo aqui nessa parte da capital Vamos pegar a esquerda Estourou um cano aí É água Muita água Aqui a gente pega Tem que pegar por cima do Viaduto do Baldo Olha aí, ó Tem que saber andar Tem que saber andar Se não se enrola, viu Não adianta só saber pilotar Ou dirigir Se não sabe andar, né Tem que procurar os melhores Locais Trajetos Aqui a Neo Energia A gente chama de Cozerne Era Cozerne Muita gente chama de Cozerne Mas agora Neo Energia Sinalzinho aqui É três tempos Vai dar pra gente pegar A esquerda Sentindo o Alecrim Ali em frente, ó Passo da Pátria Fica o Rio Potengi Tá passando aí, pô Pela uma reforma muito boa aí Quando terminar Quando for finalizado Ali a passagem pra entrar Pra comunidade aí De Passo da Pátria Eita 125 Chega a chora A subida aqui é malina, viu Esse cara está sendo De todo jeito Aqui, ó Cemitério do Alecrim É das antigas aqui, viu Cemitério aqui É das antigas mesmo Aqui a frente, ó Toda no azul Quem é que conhece Maria? Aqui, ó Esse prédio vermelho aqui, ó Maria Aqui, ó Maria Aí, ó Esse cara vai deixar A porta pela metade Aí pra Não entrar muito vento Maria Chegamos no Alecrim, meus amigos Sabe qual é a rua que a gente tá? Estamos na Amaro Barreto Centro do Alecrim Você que costumava aqui no Alecrim Há 10, 15, 20 anos atrás O movimento dá diferente, viu Meus amigos O mercado online aí Lascou muita gente, viu Muitas lojas fechou Mas o Alecrim aqui Final de semana ainda ferve, viu Aqui A esquerda É os camelô E aqui, ó Pra si É a Gentil Ferreira Só tem menino sabido aqui Trocador de relógio Pra si É a Gentil Ferreira Aqui fica a parada de ônibus Ainda tem muito movimento Assembleia de Deus Também é muito antiga Essa igreja aí Só não sei se sempre foi Assembleia de Deus Mas sempre foi igreja aí Aqui é a José Bento Antiga Avenida 3 Aqui é a famosa Avenida 11, né Manuel Miranda Vamos pegar aqui na Avenida 4 Presidente Sarmento Aqui o meu amigo Arodo Da Só Peça Aquele abraço, meu amigo Pensou em peça de máquinas Vem aí, Arodo Da Só Peça Aqui na Avenida 4 Presidente Sarmento Vamos cruzar aqui A Coronel Estevo Aqui tem a Lotérica Correios A nossa direita aqui Vamos pegar mais ali à frente A Caicóis Aqui a gente pega A Caicóis Pra quem saiu há muito tempo A Caicóis Antiga Avenida 7 Essa aqui cruzando É a Leão Veloso E a gente vai em frente Vamos finalizar lá Na Antônio Basílio O bairro de Lagoa Nova Acompanha aí Até o final, meus amigos Nosso trajeto hoje Ficou bom, viu Ficou show de bola Já mostramos vários bairros Várias ruas Da nossa capital Quer ver mais bairros Aí, meus amigos A gente tem vídeo No canal aí, viu Muitos vídeos No canal mesmo Estamos se aproximando Aí de quase 3 mil vídeos Tem pra você escolher, viu Todos os bairros Que você quer ver Tem aí no nosso canal Você assiste a esse vídeo Que nem muita gente Aqui é coladiz Dá pra tu passar Na rua tal e tal Tá, meu patrão A gente já tem vídeo Aí no canal, viu Se quiser dar uma olhadinha Tem muitos vídeos Aí já no canal Passando nessa rua aí Toda rua que você pensar A gente tem vídeo Aí no canal, viu Meus amigos Todos os bairros Já se deu um nó aí Carrada de colchão aí Galera, aqui antigamente Nessa esquina aqui Era o cantinho da Gia Quem é que se lembra aí Comenta Você que é das antigas Sabe aqui Que aqui era o cantinho da Gia Tem um forrozinho aí Uma seresta Show de bola, né A galera falava Mas não cheguei a conhecer não, viu Mas era famosa Aqui na Bernardo Vieira Com a Sete Hoje Nevaldo Rocha Com a Caicóis Aqui na Nevaldo Rocha Tem muitas lojas De carro, de moto Oficinas, né Vamos pegar ali A esquerda Aqui na esquina Tem um matadorzinho Aqui, ó Tem um matador aí Aqui na esquina Aguardar o sinal Abrir aqui na sombra Galera Que o sol hoje Tá quente, viu Essa aí cruzando Antiga Avenida 6 A Canindez Rua dos Canindez Tem esse colégio ali na esquina Aqui a gente já pegou Antônio Basílio Antônio Basílio agora É mão única, viu Já faz um tempão aí Mas antigamente Esse lado aqui Que eu tô indo Era quem vinha Hoje tá Os dois lados A maioria das ruas Aqui de Natal Estão sendo Feita Mão única Essa aqui Cruzando É Rua dos Potiguares Descendo Descendo na direita Aí Rua dos Potiguares Aqui pra frente Eles recapiaram Tem que pintar, né Agora Tudo recapiado Vou finalizar o vídeo aqui Meus amigos Muito obrigado A todos que acompanharam Até agora Só tenho que agradecer A vocês Comprar aqui um moído Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo